Hey, baby! Olá! E aí, tudo beleza? Eu sou a Valetícia e no vídeo de hoje a gente vai construir juntas aqui um cantinho de unha. Não reparem que eu ainda estou de pijama, com o cabelo todo empagançado, a cara toda amarrotada, porque eu acordei de acordar, fui no banheiro, fiz uma necessidade, com o vez dentro de tomar café, entendeu? E vim para cá, porque os filhotes estão dormindo. E aí eu tinha que escolher, ou eu me arrumava para gravar vídeo, ou eu arrumava aqui no cantinho de unha para gravar vídeo para você, meu amor. E aí eu escolhi o quê? Arrumar o cantinho de unha para gravar vídeo para você, meu amor, porque você está me pedindo demais, tá? Toda vez que eu entro nas minhas redes sociais, tem alguém lá, me ensina a fazer alongamento de unhas, me ensina a fazer essa coisa da unha, me ensina que eu quero saber. E aí eu falei, então, vamos, vocês querem aprender? Eu vou ensinar, tá? Então eu já estou me organizando para fazer aí um cursinho, cursinho simples, um cursinho gratuito para você aprender a fazer seus alongamentos em casa, economizar um dinheirinho e até, quem sabe, ganhar um dinheirinho. Bom, a primeira coisa que eu vou botar na parede é o quê? Luminares, né? A gente precisa de luz. Para gravar vídeo, meu amor, é preciso de luz. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre iluminação, ensinando aí fazer iluminação para você gravar seus vídeos, tá? É um vídeo antigo, mas tem, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó. Aproveitar, por que eu escolhi essa parede aqui? Porque eu já tenho dois furinhos ali, ó, tá vendo? Um ali e um ali. Já tenho há muitos anos que isso aqui era quadro da minha mãe. E aí, quando ela deixou esse quarto aqui para mim, ficou os furos na parede. Eu vou aproveitar, ó, um, dois. Se você não tem, gente, furos na parede, senão eu vou esquecer. É, pode ter essa luminária aqui que agarra, de repente você bota na mesa, ou num, numa prateleira, se tiver, tá? E ela fica igual que vai ficar aí com o furo. Por aqui, a gente não tem, a gente aproveita o furo mesmo, ó. Dois. E agora a gente vai fazer o quê? Para a mesa. Deixa eu virar aqui você para mim. Para a mesa que estava aqui, ó. Vou aproveitar essa mesa aqui, que já está com bagunça de coisas de unha, que eu estava vendo o que tinha, o que não tinha. E vou esvaziar, né? E vai dar tempo da gente pegar tudo aquilo ali e botar no lugar? Não, a gente vai jogar tudo ali naquela caixa, para poder puxar a mesa para lá, porque tem que ser antes das crianças acordarem. Mesa no lugar. E daí é aquele tempo que eu economizei jogando tudo naquela caixa, eu vou usar para quê? Para organizar as minhas coisinhas de unha aqui em cima, né? Ficar tudo organizadinho no lugar, da maneira que dê para a gente agilizar na hora de gravar e na hora de também fazer a manutenção, que vai ficar tudo ali. Então, vambora! Tadá! Tadá! O cantinho de unha está pronto ali para poder ser usado, gente. E olha que legal, olha que facilidade para a minha vida. Luz, sem luz, luz, sem luz. Eita, que criança acordou. Aqui, essa bagunce, ela acordou. Outra criança ali também acordou. Ca... Ca... Cadê o meu abraço? Cadê o Benjamin? Atenção, porque eu sou mãe, gente. Vida de manhã assim mesmo. E continuando o que a gente está falando, agora a gente consegue ligar e desligar tudo no botão. E isso facilita muito a minha vida, porque quando eu precisar sair, desligo, vai estar tudo ali no lugar, tudo no mesmo lugar que eu deixei. Então, olha, o cantinho de unha está pronto. E agora faltam três cantinhos aqui, que eu vou gravar para vocês assim que eu fizer, porque agora eu vou lá, né? Agora eu vou lá, porque agora eu tenho que ser mãe. Um... Super beijo! Até o próximo vídeo. Tchau! Eu fui, mas eu volto, hein? Tchau, 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 tchau.